Música Música Chegou aquele momento prazeroso Onde a gente agradece a todos nossos amigos e seguidores Que deixam seus comentários em nossos vídeos Lembrando que a gente não comenta o nome das pessoas inscritas no canal Somente o nome das pessoas que deixam seus comentários em nossos vídeos Então vamos agradecendo aqui o nosso amigo Márcio Santos da Silva A nossa amiga Mari Silva que é de Porto Xavier do Rio Grande do Sul Nosso amigo Jorge Fernandes de Berazatequi da província de Buenos Aires na Argentina O nosso amigo João Pedro A nossa amiga Semil Darrame lá da Linha Nova Nosso amigo Volmir Anders A nossa amiga Leni Maria E a nossa amiga Elisane Peixoto de Santa Rosa Aqui no Rio Grande do Sul Muito obrigado pessoal A gente agradece a todas aquelas pessoas que estão dando seu apoio Deixando seus comentários em nossos vídeos Muito obrigado a todos, a todas E que Deus abençoe a todos vocês Que tenham uma semana excelente Um grande abraço pessoal E sigam aí e assistem nossos vídeos Um grande abraço pessoal E aí Um grande abraço pessoal E aí 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 Olha que é uma moto Já esse aqui é bem maior que o outro, né? É, eu tô mais achando 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 Então tá pessoal sendo aqui do calçadão Vamos dar mais uma voltinha aí Pelo município de Porto Mauá Uma tela na entrada lá E aí vamos retornar Vamos subindo Essa fila de veículo aí pessoal Que vocês estão enxergando À esquerda aqui, ó É o pessoal que vão ingressar Na Argentina Meu Deus do céu Meu Deus do céu Já ouvi eu sair daí Tem algum vínculo? Aqui pessoal Vamos descer até o trevinho aqui embaixo Acho que dá acesso à cidade E vamos fazer o contorno novamente Mostrar aqui para os nossos seguidores Vamos usar o charme do local E vamos entrar aqui novamente Onde é que nós já tínhamos entrado antes E vamos achar agora uma sombra boa aí Vamos deixar o veículo estacionado E vamos mostrar essa parte aqui de Porto Mauá Vamos usar o pessoal O encanto aqui do município de Porto Mauá Vamos lá 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 Bonito lugar, né, Su? Olha só, pessoal, que mansidão de água aqui, isso são um quilômetro e pouco de largura. Aliás, dois quilômetros. Aqui, pessoal, Porto Mauá, estrada que dá acesso ao porto. E aí, pessoal, repare só o charme dessa natureza aqui, ó. Vou mais em frente aqui, mostrar pra vocês até a entrada lá. Tchau. 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 Aqui pessoal, acesso ao município de Porto Mauá, seguindo aqui a rodovia de acesso ao porto. Aqui pessoal, acesso ao município de Porto Mauá, seguindo aqui ao município de Porto Mauá, o município de Porto Mauá. E-RS 344, lata placa, quilômetro zero, que ela chega a Santo Ângelo, que esse é o acesso à cidade de Porto Mauá. Avenida do Porto. Saída para o Rio Santa Rosa Balneário Pilate. Bom pessoal, tudo é trabalho, estamos aqui em Porto Mauá, curtindo uma sombra, mostrar aqui para os nossos seguidores, paisagem. Vamos se divertir um pouco, curtir um chimarão aí e já voltamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos subindo, vamos se despedindo aí do Porto Mauá. Muito linda a cidade. Esse é o Brasil Latino. Tchau, tchau. Aqui a sessão do ARS 344, quilômetro zero. Sim, bora para Santa Rosa. Lindo pessoal, a gente sugere e recomenda, quem quiser passar um fim de semana aí, na horda aí, na costa do meio do bar. O bar aqui é lindo. E esse aqui é o pai do sonorizador. Shopping. Tá fechado. Eu acho que eles vão lá mais o domingo. Não faço nem ideia. Paisagem, pessoal. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. Agora, tensão redobrada no trânsito, domingo à tarde, 17 horas. O que tem de motorista abençoado nessas rodovias aí, gente, não vou nem contar. Então, estamos nos despedindo aqui do município de Porto Mauá. Pessoal, a paisagem, como eu já falei aqui, é esplêndida. Costa aqui, fronteira com a Argentina, na região noroeste. São em torno de 40 quilômetros do município de Santa Rosa. São em torno de 40 quilômetros do município de Porto Mauá. Maravilha. Então, tá pessoal, vamos nos despedindo, mostrando um pouquinho aqui mais a paisagem. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Felicidades. Que Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau. Tchau, tchau.